Salve, salve amigos e amigas microempreendedores individuais de todo o Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje o canal Tenha Renda vai ensinar a vocês como obter o código de acesso do microempreendedor. Esse código serve para você alterar o nome fantasia da empresa, alterar endereço, alterar KNAE principal e secundário, dar baixa na empresa, entre outros, alterações e solicitações. É uma videoaula fácil e rápida, no entanto, alguns microempreendedores têm se queixado que não têm encontrado o local para estar fazendo isso na internet. Então, para facilitar a vida de vocês, eu deixei o link aí no meu site, todo mundo conhece, Tenha Renda.net, para facilitar o acesso. Então, a gente vai vir aqui na aba Legalizar a Empresa, passar o mouse, clicar em Inscrição como MEI. Essa página, Inscrição como MEI, a gente ensina passo a passo como fazer a inscrição. Tem uma videoaula que ensina tudo passo a passo e tem muitas dicas também. Portanto, se você conhece alguma pessoa e que tem intenção de abrir uma microempresa, eu peço que vocês façam o favor de clicar aqui e indicar esse site para essa pessoa, caso você tenha o e-mail dele. Você pode clicar aqui e enviar um e-mail para ele indicando o nosso site. ou então, simplesmente, falar para ele que você conheceu um site, Tenha Renda.net, na internet, que entende tudo sobre o microempreendedor individual. A gente vai rolar aqui no final da página e vai clicar aqui para acessar o roteiro de alteração. Vocês vão precisar, para essa videoaula, do CNPJ da microempresa, o CPF, o título de eleitor ou recibo de declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física e da data de nascimento do titular da empresa. A gente vai clicar aqui para começar em www.receita.fazenda.gov e a gente vai clicar nesse link aqui para estar iniciando aqui o nosso processo de geração do código. A gente vai digitar aqui o CNPJ. Caso você não saiba o seu CNPJ, você não tenha ele, tem uma videoaula no canal aí que ensina como obter o CNPJ. Ensina também como obter a inscrição estadual. Você pode acessar o nosso canal aí e estar assistindo todas as nossas videoaulas. Depois ele me pede aqui o CPF do titular da empresa. E agora eu tenho que digitar esse código aqui do lado direito. Clique em Validar. Reparem que o próprio sistema da Receita Federal já identificou que essa pessoa física não faz declaração de Imposto de Renda. Então ele me pediu o título de eleitor. Se a pessoa faz declaração de Imposto de Renda, ele vai pedir o recibo do Imposto de Renda à Pessoa Física. Então eu vou digitar aqui o título de eleitor. E por fim, a data de nascimento. E mais uma vez, o bendito código. Clique em Continuar. Pronto. Muito difícil, né gente? Já foi gerado aqui o código. É esse código aqui. Ele possui 2, 4, 6, 8, 10, 12 caracteres. E eu concedo que vocês copiem esse código. Apesar de ser fácil, é bom você ter ele sempre à mão aí, que às vezes você precisa dele. E de repente o sistema pode, essa página aqui pode estar fora do ar, você não vai conseguir gerar outro. Então o meu conselho é que você copie esse código e cole ele no bloco de notas e guarde aí, salve aí no seu computador. Ou da forma que você preferir. Beleza gente? É uma videoaula super rápida. Eu agradeço a vocês pela audiência. Desejo a todos bons negócios. e até a próxima.